Eu serei Tudo pode acontecer Eu serei Nosso amor Não vai morrer Vou pedir Aos céus Você aqui comigo Vou jogar No mar Flores pra te encontrar Não serei Porque você disse adeus Guardei O beijo Que você me deu Vou pedir Aos céus Você aqui comigo Vou jogar No mar Flores pra te encontrar Yeah You say goodbye And I say hello You say goodbye And I say hello Oh Yeah Yeah Where we all are Yeah 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 Não serei Por que você disse adeus Não serei Guardei Um beijo Um beijo Que você me deu Vou pedir Aos céus Aos céus Você aqui comigo Vou jogar Vou jogar No mar Flores pra te encontrar Yeah Yeah You say goodbye And I say hello You say goodbye And I say hello Oh Yeah 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 Where we all are Yeah 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 Yeah